Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, coloca aqui no comentário. Pessoal, os comentários são muito importantes, tá? A gente tenta ler ao máximo, é lógico que é humanamente impossível ler todos, mas o máximo possível a gente tenta ler e tenta interagir com vocês. Eu tô a caminho de Brasília, chegando em Brasília já, e tinha um comentário que dizia o seguinte, o que vocês vão fazer de novo em Brasília se até agora não conseguiram nada para os aposentados? E, infelizmente, tem gente que pensa assim, tem gente que é do contra, observa o copo, o meio copo vazio, sempre o lado pior da situação. Mas é em função disso que eu quero responder o porquê eu estou indo para Brasília, e o porquê a gente merece ter um pouco mais de respeito e merece lutar pelas pautas, sim, porque a coisa não é bem, bem assim como alguns pintam aí. Vamos começar em partes, vamos lá. A primeira coisa que eu julgo a principal de tudo isso que aconteceu, mobilização. A primeira coisa que eu julgo principal, assim que eu falo, olha, não tem como a gente não reconhecer, é a luta, a mobilização, e o aposentado passou a ter voz e passou a ter vez. E isso se deu a partir do momento que vocês reconheceram que tem gente que tem coragem de ir para Brasília para lutar por vocês. Isso aqui foi grande, isso aqui foi o principal de tudo isso que aconteceu, é a valorização. Isso ninguém pode questionar. Segunda questão, para quem não se lembra, em 2020 o governo anunciou que congelaria o salário dos aposentados por dois anos. Isso era a desindexação dos salários, proposta anunciada por Guedes e corroborada pelo Jair Bolsonaro. Na prática, o seu salário ia subir abaixo do salário mínimo, ia desindexar o salário mínimo, ou seja, o salário mínimo, a inflação ia subir a um patamar, o salário mínimo ia subir a outro e o seu benefício ia subir num patamar menor. Então você ganharia até menos do que o salário mínimo por dois anos. A gente foi para Brasília, a gente teve uma reunião na liderança do Senado, quem acompanha a gente desde lá de trás participou disso, isso foi em dezembro de 2020, e a gente saiu com um compromisso do Senado, estava lá senador Paulo Paim, Glazier, Heinze, todo mundo. E saímos de lá com um compromisso que o Congresso não permitiria que essa pauta seria aprovada. Saí de lá e o Senado encaminhou um ofício para a presidência falando que não aceitariam a desindexação do salário dos aposentados, ou seja, não congelariam o salário dos aposentados. Essa é uma grande vitória que ninguém pode questionar. Outra vitória que a gente pode citar aqui, através do nosso trabalho, o governo tinha anunciado que iria acabar com o fundo do idoso, e acabar com o fundo do idoso. O fundo do idoso serve para liberar benefícios para os aposentados, para os idosos dos municípios. Se acaba o fundo do idoso, recursos básicos, como por exemplo algumas academias ao ar livre, recursos básicos para a farmácia popular do idoso, que algumas cidades têm, acabariam. Então a gente teve uma reunião lá no Ministério da Damares, ela não nos recebeu, quem nos recebeu foi o Antônio Costa, o secretário do idoso, o secretário da pasta do idoso, nos atendeu, atendeu bem, e nós apresentamos a projeção, apresentamos memória de cálculo, e mostramos que era irrisório os fundos e os recursos apresentados dentro do fundo do idoso, e em função disso o governo retrocedeu e não extinguiu o fundo do idoso. Outra proposta que a gente tem que falar, e muita gente aí conversa fiado, falando que não há mérito, mas isso é mentira, lembrem-se que no ano passado o governo não queria antecipar o 13º salário, não queria antecipar o 13º salário. E através do Ricardo Silva, através de mobilização, através de reunião no Ministério da Economia, nós estivemos em Brasília, tivemos reunião no Ministério da Economia, tudo isso está gravado em todos os vídeos do canal, e quem nos acompanha desde o início já sabe. A partir de tudo isso, nós conseguimos antecipação do 13º salário. Ah, é pouco, né? Vamos falar. A medida provisória da margem no ano passado, foi participação nossa na reunião do Conselho da Previdência, participação nossa com reunião lá com o Isaac Sidney da Febraban, e a partir do capitão Alberto Neto, que nós fomos em Brasília, fizemos todo um dossiê que foi apresentado para o governo federal, e é o que nós estamos fazendo de novo, que saiu à margem. A margem dos consignados saiu devido à nossa mobilização lá em Brasília. Enfim, tem outras pautas importantes. Começou a nascer a bancada do idoso, o Antônio Furtado veio para a nossa bandeira, o Ricardo Silva veio para a nossa bandeira, foi lá em Brasília. E outros deputados estão chegando para a nossa bandeira. Isso é quando a gente vai lá em Brasília. Então, assim, muita coisa foi feita, muito trabalho foi feito, fomos motivos de chacota por quem não tem coragem. Alguns indivíduos da internet, advogados, ficaram rindo, olha lá os bobos, batendo de porta em porta, falando com o advogado, com o deputado, se humilhando. Sabe, eu fiz isso com o maior orgulho e farei novamente quantas vezes for preciso. Quem é da luta, quem é da guerra, soldado não tem medo de ir para a guerra. Soldado de verdade. Agora os covardes, esses não. Então, para aquelas pessoas que dizem, até agora você não conseguiu nada para os aposentados. Meu amigo, eu mesmo não consegui. Nós conseguimos através de um trabalho. Mas o instrumento, é quando a gente vai para Brasília, é quando a gente dialoga, é quando a gente faz alguma coisa de diferente, para que a gente possa conseguir. Então, se você é da turminha do contra, que acha que não vai dar certo, que acha que tudo é encenação, meu amigo, mantenha o seu bico fechado. Se você não serve para ajudar, não atrapalhe. Se você não tem força para lutar, senta. Mas não lute contra. Esse é o recado que eu tenho para você. Então, para vocês que estão vendo novamente, a gente ir para Brasília, eu estou indo para Brasília, para tratar de questões da formação da bancada do aposentado. Estou indo para Brasília, para tratar da questão da margem, que dá para a gente incluir uma emenda, através de uma medida que o Lira anunciou. Vamos lembrar que até ontem, a pauta não foi anunciada, por causa de uma maldade que vão fazer, liberando exploração nas terras indígenas. Estava lá, a corja toda lá em Brasília, fazendo suas reuniões, suas falcatruas, enquanto não liberavam a pauta, enquanto nós estamos indo para lutar, enquanto o aposentado espera aí, uma margem, um empréstimo pessoal, um empréstimo mais barato, para não ter que ir ao empréstimo pessoal. E é isso. A nossa parte nós estamos fazendo. Agora, depende de você também, fazer parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, você vai colocar mais do que nunca. Eu estou aqui para lutar, e eu vou até o final. Eu reconheço, que através de pequenos detalhes, a gente chegará a uma grande vitória. Tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo.